Quero nascer em cada beijo E me deitar em teu colo E da tua boca saciar a minha sede Colhendo o néctar dessa tua pura flor Te querer seja lá como flor E renascer no teu jardim Saber que foi o universo que trouxe eu pra você E você pra mim Quero ouvir de tua voz rouca Um êxtase de entre mundos Entre o consciente e o inconsciente mais profundo Quero ler nos teus olhos os escritos antigos Os segredos escondidos Desvendar do teu ser o véu dessa tua alma branda Enlouquecer nessa ciranda Entre o teu corpo e o meu Dançar na luz da lua alva De cada olhar teu Me enrolar em cada pelo Nos teus cabelos Na tua pele Vou te amar a cada instante Como se fosse o primeiro A cada instante amar bem mais Cada gesto e movimento Cada intento e pensamento Vou te amar em cada toque Em teu silêncio Em tua paz Vou amar plantar e colher lírios E ver o sol dos nossos filhos Em cada sol brilhar você No teu sorriso No teu querer No mais atrevido prazer Você fala e os anjos calam Pra ouvir a voz de um querubim Você fala e toda a terra E o tempo para E no silêncio dizem tons e sons Que você nasceu pra mim Que esse amor entre nós dois É luz tão rara Em cada toque meu Na seda da tua pele Vou declamar poemas ingemidos Enrolar os meus desejos escondidos Vou entoar canções pra luz Que vem de você Vou declarar aos teus ouvidos Cada semana ler um livro Pra falar de você De um só nós dois De tanto querer Sentir o toque O cheiro Do teu prazer Te quero tanto E tanto quero te entregar O espaço de mil oceanos Não caberão guardar Com meus planos O amor que eu tenho Pra te dar Te quero tanto Quero noite e dia Te quero em cada aurora Te quero noite e dia Eu quero o sol que se aflora Do teu ser Te quero em cada aurora Te quero noite e dia Eu quero o sol que se aflora Eu quero o sol que se aflora O teu ser Vou declarar em teus ouvidos Cada semana ler um livro Pra falar de você Pra falar de você De um só nós dois De tanto querer Sentir o toque e o cheiro O teu prazer Te quero tanto Tanto quero te entregar O espaço de mil oceanos Não caberão guardar Meus planos De querer te Entregar No tempo bom Na noite fria Eu te quero em cada aurora Te quero noite e dia Te quero em cada aurora A luz que aflora Te quero em cada aurora Te quero noite e dia Eu quero a luz que se aflora Do teu ser Eu quero a luz Eu quero a luz que você se aflora Eu quero a luz que se aflora volleetzung Obrigado.